Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre preço da Honda Bros, edição especial, atualizado, né? Mas antes disso aí pessoal, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal para obter outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal. Bros, né? Essa edição especial aí, como vocês estão vendo, né? Não teve nenhuma mudança, né? Mantendo a mesma mecânica e a estrutura, que é o modelo de uso misto, recebe apenas seu grafismo aí especial. O motor continua de 162,7 cv, que rende 14,7 cv de potência máxima e 1,6 kgf vezes metro de torque a 5.500 rpm. Então, o que é que acontece? Sua parte mecânica estrutural, no caso, ela foi mantida, né? O visual foi inspirado na linha de motos off-road da marca ACRF, traz a cor vermelho como principal, né? Com detalhes em faixas brancas aí, como você está vendo aí, né? No mais, a moto segue com as rodas de 19 na dianteira, 17 na traseira, polegadas, seu tradicional conjunto, de série a moto, né? Ela conta com o freio do tipo combinado, né? Que é o CBS. O modelo continua mesmo, né? Um cilindro de 162,7, né? Que rende aí na faixa de 14,7 cv de potência, como eu falei aí, né? Aqui, por exemplo, né? Em minha cidade, vou mostrar aqui para vocês o seguinte, o seu preço está em R$ 17.800, isso é à vista, pessoal. Aí, coloca aí nos comentários quanto é que está o preço aí nas concessionárias da cidade de vocês aí. Então, aqui está por R$ 17.800 à vista, né? Para quem não sabe aí, o tanque tem capacidade de 12 litros e o bom dela é o consumo, né? Que é em torno de 35. Dá um salve aqui, pessoal, para William Augusto. Então, pessoal, na verdade, todas as motos ficaram caras, né? Hoje, do jeito que está a situação aí, como vocês estão vendo aí, acompanhando os vídeos, né? A falta de insumos, a pessoa chegar a vender sua motinha para comprar outra, não está fácil. até porque o preço das motos estão elevados. Ah, alguém pode dizer, ah, então vou comprar uma usada por enquanto, mas as usadas também estão caras. Coloquei aqui esse vídeo, né? Para ter uma noção do preço, né? Muita gente quer saber quanto é que está em torno do preço aí da Honda Bros, edição especial. Então, aqui na minha cidade, como eu falei para vocês nesse instante, R$ 17.800 à vista. Então, isso aqui não é consórcio, não. Isso aqui é à vista, você chegando com dinheiro, entendeu? Então, a motoquinha não está baratinha assim, não, viu? Não é brincadeira, viu? O cara fica olhando direitinho, o cara pensa, não está brincadeira. Imagine só. Então, pessoal, quem gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.